Olá, amigos do Tá Na Área! O último treino do Corinthians, se preparando para enfrentar o clássico diante do Palmeiras neste domingo, foi no local da partida, aqui na Arena Corinthians, em Itaquera. Tite separou a equipe titular e fez trabalho tático, sem adversário, com muita bola parada e movimentação. O Corinthians nunca perdeu um clássico na Arena Corinthians. São quatro vitórias e dois empates. E a equipe não perde para o Palmeiras há dez partidas. O time titular não terá Elias, poupado porque se apresenta a seleção duas horas após o clássico. Shake não deve ser nem relacionado. Renato Augusto retorna à equipe titular e Romero será do centroavante. O técnico não premia quem é melhor ou quem é pior. Agora eu estou premiando um jogador que aguardou muito tempo para ter a oportunidade. E vai lá e me faz um gol decisivo e faz 30 minutos que ajuda a mudar todo o cenário do jogo, num jogo contra o Cruzeiro. Ter essa oportunidade porque o time tá se construindo. Tá aberto o time do Corinthians hoje. Do meio pra frente tá aberto. Por quê? Porque ele passa pra essa construção. E essa é a busca de construí-lo. E a oportunidade do momento é do Romero. A equipe será a seguinte. Cássio no gol, Fagner, Gil, Edu Draceni e Fábio Santos, Ralf, Bruno Henrique, Petros e Jadson. E lá na frente, Renato Augusto e Romero. Joana de Assis para o Tanária. Obrigado, João.